O Cicão te abraçava e dizia que o corpo... O cúmulo de pessoal é isso. Porque não tocou o palmo também. Ela falou isso. Seba, ela conversa de povo. Seba, o que tem? Vai voltar pra casa. Vai por ali, pô de volta. O que? Ai, eu sou muito, meu Deus! Como eu tenho que fazer? Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! É um murito É um murito Ah, isso é um monte Isso é de algodão, certo? Não, mãe Isso é de algodão Passa! Pode passar Pega minha mão, deixa ela pra trás Eu estou olhando aí Pintando Carquillo, não é? Ele disse que iria A distribuir a minha carreira Mas ele não lhe parou Queria traduzir O que ele perguntou sobre o desalojo e carinho Eu não sei o desalojo Me contaram? Ele está preocupado E aí, feri, coisa Mas tem tudo... Há de flash